Música O Saúde, Beleza e Bem-Estar está de volta. Você vai ver agora a segunda parte da reportagem sobre as novas técnicas de depilação trazidas da Europa pela LaserStar. Confira! Música A fotodepilação por luz intensa pulsada é a tecnologia mais utilizada na Europa. A técnica consiste na eliminação do pêlo através da luz. O calor é absorvido pela melanina, provocando um enfraquecimento do folículo piloso. O método de luz intensa pulsada é o mais moderno e eficiente quando o assunto é eliminação de pêlos de forma duradoura e indolor. De acordo com a LaserStar, se comparada a outros métodos depilatórios, a fotodepilação por luz intensa pulsada é mais moderna e segura, tendo ótimos resultados na maioria dos tipos de pele e cor de pelo. Segundo a LaserStar, a depilação por luz intensa pulsada tem a grande vantagem de tratar uma maior variedade de fototipos de peles e de pêlos que a depilação a laser, além de ser mais prática e mais barata ao longo do tempo. Além da fotodepilação, outra técnica da LaserStar que vem fazendo sucesso na cidade é o fotorrejuvenescimento. O fotorrejuvenescimento é um tratamento que a gente também passa um gel geladinho no rosto da pessoa e vai nas áreas principais ou em toda a face fazendo um disparo de luz também, só que é uma outra luz, não é a mesma da depilação, só é a mesma máquina, mas não é a mesma luz. E ele ativa o colágeno. Esse é feito de 15 em 15 dias e a depilação é uma vez ao mês. A gente também tem tratamento para acne ativo e manchas de sol, gravidez, só que esses dois tratamentos a gente precisa de indicação dermatológica. A fotodepilação e o fotorrejuvenescimento não é necessário porque não tem nenhuma contraindicação. E quais serão os diferenciais da LaserStar? Os diferenciais da LaserStar de Terezópolis, no meu ponto de vista, é o atendimento, que a gente procura dar um atendimento melhor possível para o cliente, está sempre explicando para que ele possa entender de uma forma bem legal o que é o nosso trabalho, como é o nosso trabalho e o preço, né, Ruf? Sem falar no preço, que o preço é R$ 55,00 por área e sessão e também o fotorrejuvenescimento, que custa R$ 55,00. Só que o fotorrejuvenescimento só é feito no rosto, no caso. Mas todo tratamento LaserStar custa R$ 55,00 por área e sessão, tanto a fotodepilação quanto o fotorrejuvenescimento. Segundo a LaserStar, a tecnologia da luz intensa pulsada representa um avanço tecnológico nos tratamentos existentes para a correção de uma variedade de condições benignas da pele, tais como imperfeições, sinais de envelhecimento, vários tipos de manchas, sardas e lesões benignas provocadas pelo sol. Segundo a LaserStar, os melhores resultados são no rosto, pescoço, colo e mãos, onde se observa uma rápida formação de colágeno e fibras elásticas, que deixa a pele mais firme, ameniza rugas, cicatrizes de acne e outras marcas. Por conta dessas vantagens, os tratamentos da LaserStar em Teresópolis vêm sendo procurados por clientes que têm um perfil diferenciado. O perfil do cliente LaserStar é aquele cliente que está antenado, que está querendo estar bem, preparado para o verão, sem pelos porque acha mais higiênico, porque acha mais bonito, porque acha mais interessante. Normalmente é aquela pessoa que está ligada literalmente com a saúde. Ética, transparência e respeito ao cliente são alguns dos valores da LaserStar Teresópolis, uma empresa que tem luz própria para brilhar no mercado de estética e crescer cada vez mais, oferecendo tratamentos inovadores e de baixo custo para o cliente. Eu acho que vai ser cada vez melhor porque, assim, eu tenho muita segurança no trabalho que nós desempenhamos aqui, no atendimento, na eficácia do tratamento. Então, assim, eu tenho muita certeza de que cada cliente que sai vai me trazer outros e outros e outros, porque eu tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira edição inédita da temporada 2012 do programa Saúde, Beleza e Bem-Estar. A gente se vê. Tchau! Saúde, Beleza e Bem-Estar.